Bom, a patrulha não para e olha esse caso, gente, que curioso. Hoje é sexta-feira, né? E quem não gosta de pedir aquela pizza deliciosa pra comer à noite em família? Delícia, né, Ana? Agora, pro casal Marcos e Mariângela, o que era pra ser, assim, uma gostosa refeição virou uma dor de cabeça. A pizza foi entregue com pimenta, que causa alergia na consumidora. Nossa! Pois é, e mesmo ela tendo avisado por telefone que não deveria ter esse ingrediente, eles mandaram a pizza com pimenta. Veja a reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos chegando numa típica casa aqui do Jardim da Saúde, na Zona Sul de São Paulo. Logo depois do jogo Brasil e México, o casal que vive aqui acompanhado de uma filhinha, resolveu pedir uma pizza baiana. metade apimentada e metade sem pimenta. Aí sim, essa pizza se tornou indigesta. Ela é alérgica, a minha criança é pequena, não vou dar nada apimentado pras duas. Liguei, solicitei, a pizza meia apimentada e meia normal. Quando chegou aqui eu tive a surpresa, tava 100% apimentada. Aí você, né Maria Ângela, resolveu telefonar, ligar, você já conhece o pessoal da pizzaria, ligaram pra lá pedindo que eles mandassem uma outra pizza, metade bastante apimentada e outra metade nas circunstâncias que você queria, sem pimenta. Sem pimenta. Eu liguei umas três vezes, só que não foi de acordo porque ele foi bem ignorante, riu da minha cara, falando, desacreditando que não tinha apimenta na pizza inteira. Ele acreditando que tava só na metade, mas não tava, tava na pizza inteira. Eu falei pra ele que eu não podia comer, eu falei pra trocar e nem assim, nem trocar e nem devolver o dinheiro. E aí você, Marcos, foi atrás do seu xará. Cheguei lá, Marcos, essa pizza tá inteira apimentada, não tenho condições, cada minha criança, cada minha mulher. Ele só falou, meu pizza olho não errou, não posso fazer nada. Falei, não, vamos fazer o seguinte, você troca a pizza, pode devolver meus R$ 103,00. Falei, é um valor irrisório, posso fazer o que começa. Falou, não, a pizzaria não vai ficar com prejuízo. E você, pra preservar os seus direitos, pediu a nota fiscal comprovando que você gastou R$ 33,00. Foi um motoboy que trouxe a pizza. Isso, o motoboy trouxe e a nota solicitei quando eu fui devolver. Porque não ia adiantar nada, eu devolvi a pizza e não tenho a nota fiscal provando a compra do produto. Você tem direito, numa circunstância como essa, a reparação do seu valor, ou então uma outra pizza. Isso aí fica bem claro no Código de Defesa do Consumidor. Vamos até lá pra gente tentar solucionar esse problema. Porque, na verdade, olha, o casal aí tá muito chateado com a circunstância que envolveu essa pizza. Nós estamos chegando à Multi Pizza, que fica aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Nós vamos chegar aqui pra conversar com o Marcos, que é o proprietário, pra saber aquilo que realmente aconteceu. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Com licença um pouquinho, o Marcos tá aí, proprietário? Cadê? Chama ele lá um minutinho, por gentileza. Tá chegando ali o proprietário. Marcos, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Marcos, nós estamos acompanhando o senhor Xará aqui, o Marcos. Ele, no dia 17, afirma que pediu uma pizza pra você aqui, uma pizza meia baiana e a outra pizza meia baiana sem pimenta, né? É, uma pizza baiana com pimenta. É, a informação que ele falou que frisou, que a esposa deixou claro, né, que seria uma metade sem pimenta. E o que que acontece? Você deu uma nota fiscal e não devolveu os 33 reais dele, né? Então ele gostaria de ter esse dinheiro de volta. Aqui eu falei porque ele queria uma ou outra, ele disse que não queria mais, porque pediu em outra pizzaria. E a pizza foi dividida, do lado da azeitona tinha pimenta, foi dito isso. O motorbói falou isso. Esse lado tem a azeitona, tem pimenta, do outro lado não tem pimenta. Certo. Eu vou explicar um negócio de defesa do consumidor. É muito claro. Consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Então, o correto, existe o parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos imediato, monetariamente. O que você quer? Você está querendo o quê? Uma outra pizza ou a devolução do seu dinheiro? Não, uma outra pizza eu não vou querer. Como eu já até frisei para ele mesmo no dia, eu não ia mais pedir pizza aqui, porque eu conheço ele, ele é uma boa pessoa, mas aí aconteceu esse equívoco. Eu cheguei aqui simplesmente, falei para ele que a pizza estava toda apimentada, ele falou que o pizza olho dele não errava, eu falei, pode acontecer o equívoco, todo mundo erra. Ele me ofereceu uma pizza brotinha, eu falei que não coria, que eu não comprei o brotinho, eu comprei uma pizza grande. Aí eu solicitei os meus 33 reais de volta e falou que não dava porque a pizzaria dele ia ficar com prejuízo. Eu falei, Marcão, não existe isso. Devolve, né, Marcos? Devolve, lógico, mas tá certo. Qualquer maneira, e quero que volte a pedir aqui, porque essas coisas podem acontecer, mas eu, Marcão, é meu cliente. Marcos, quanto tempo de, só para esclarecer, quanto tempo de pizzaria? Você já trabalha, 22 anos, já trabalha há muito tempo aqui no bairro. Nunca aconteceu isso. Nossa, então vamos te dar os parabéns pela solução rápida. Tá bom assim para você? Tá bom, qual o nome da solução? Vera. Fica melhor assim, né, dona Vera? Ótimo, eu queria te dar a pizza, mano. Tempo, não tem condições, ainda você me ofereceu um brotinho. Eu falei... Então, Marcos, eu peço, chamando quem eu peço de vento. Eu quero ver, não tem. Tá certo. Quanto que é? 33 reais. 33 reais. Pronto. Falou que a pizza grande ia ficar no prédio mesmo. Eu conheço um exemplo, eu não ia... Tá aí, pronto. Tá. Tá aí, 33 reais. Tá, 33. Vinte, treinta, dois... 33 reais. Bom, acordo, Vitor. Muito obrigado, tá? Obrigado. Bom, tá aí resolvido. Tá, boa noite. Bom, portanto aí, solucionado o problema, situação resolvida. Os 33 reais aí. Conferindo direitinho. Tá certo? Bom, tá aí, portanto, o caso solucionado. Se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Ponto do Marcos. Isso é empimenta. Tá vendo como é que é? Uma pizza pode dar um problema danado pro cara que cometeu o erro lá. Às vezes pede sem cebola, vem com cebola, pede sem tomate, vem com tomate. Cada um tem uma preferência. Então tem que prestar atenção na hora que atende lá do outro lado, né? E o consumidor tem que reclamar sim. Tá certo. Porque ainda mais uma cidade como São Paulo, num país como o Brasil, que consome de pizza. O que tem de pizzaria aqui, hein, senhor? Então, Brito, aí só vale uma explicação. E por que nós trouxemos essa reportagem pra vocês? Porque, independentemente de estar errado ou certo pedido, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda vez que você comprar por telefone, pela internet, se chegar o produto e você desistir do produto, não importa se ele tá com defeito ou não tá com defeito, você pode devolver o produto e receber o dinheiro eventualmente pago antecipadamente. Não tem discussão. É direito do consumidor tomar conhecimento no momento em que ele recebe o produto. E se ele não gostar, por que não foi, não achou que a cara da pizza tava boa, porque ela chegou fria, por qualquer motivo. Ou se tivesse motivo nenhum, ele desistiu da compra. Ele tem o direito de desistir da compra no prazo de sete dias, no caso da pizza, como é um produto não durável, teria que ser na hora. Mas tem o direito no prazo de sete dias de desistir da compra e devolver o produto e receber o dinheiro de volta.